A próxima pergunta é do Paulo. Ele fala assim, Bom dia, Gi. Numa capacitação para servidores, fiz uma palestra para 35 pessoas na área fiscal tributária, no tempo de uma hora e meia. No final, fui muito aplaudido e o meu gerente que participou do evento gostou bastante. Nunca havia sido tão elogiado pelo chefe. Dentre outras coisas, disse que foi excelente a dinâmica da minha apresentação e que nunca havia visto algo parecido. Uau, vou parar aqui. Fez até assim para a Gabi. Uau, zaço! Isso daqui, Paulo, né? Paulo, vontade de te pegote, abraçote e beijar. Olha que uau! O povo fala, Ai, meu tema é técnico. Cara, fiscal tributário, uma hora e meia de palestra, o mais aplaudido, arrasou. Amado, é isso aí. Método efeitual funciona, não importa o tema. Logo de cara, parabéns para você. Parabéns mesmo. E eu nem sei qual é a sua pergunta, mas eu já vou te dizer uma coisa. O que é que você precisa fazer agora? Você precisa analisar a sua própria palestra. Então, você vai pegar uma folha de sulfite ou abre ali um texto seu, pode ser o Word, qualquer note, qualquer coisa, e como se você fosse dividir em duas colunas. Numa coluna, você vai analisar e escrever tudo o que você usou, tudo o que você fez e que ficou muito bom. Você vai saber, você conhece o método, você vai saber. Puxa, eu fiz essa dinâmica, deu certo. Eu usei música, deu certo. O jeito que eu construí slide e tudo. O jeito que eu falei, o jeito que eu criei curiosidade. Anota tudo o que você fez que deu certo. Maravilhoso. Aí você vai fazer outra pergunta, que é a pergunta do próximo nível. Mas antes de eu falar do próximo nível, deixa eu ver qual é a sua pergunta. Vai. É exatamente sobre isso que ele ia perguntar. Então, vamos lá. Ele fala assim, Utilizei vários recursos aprendidos com o efeito UAU. Músicas, vídeos, entrega de brindes, slides coloridos, etc. Estou muito contente com o resultado. Foi realmente UAU. Agora, quero melhorar mais. No meio da palestra, muitos dos ouvintes conversavam paralelamente com um colega do lado, fazendo um pouco de barulho, atrapalhando desta forma a minha fala, tendo que chamar a atenção para continuar. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar para que isso não aconteça? Ele não está ao vivo não, né? Está assistindo ao vivo? Paulo, se você estiver assistindo ao vivo, manda um comentário aí. Pode ser ou no WhatsApp dos alunos, ou pode ser aqui nos comentários, porque eu gostaria muito de perguntar algumas coisas para você, para eu te responder de uma forma mais personalizada. Mas, você não fez nada de errado. Primeira coisa que me vem à mente é que se tinha umas 30 pessoas, provavelmente você não estava usando o microfone. Eu sugiro que você use microfone, inclusive que você tome água durante a sua apresentação. Por quê? Porque o microfone vai ajudar a sua voz a se destacar diante da voz das pessoas. E mesmo que as pessoas estejam conversando paralelamente, não vai atrapalhar tanto. Mas, as pessoas conversarem entre si durante uma palestra não é ruim, porque às vezes elas estão falando exatamente sobre o que você está comentando. E aquilo gerou nelas uma motivação, um comichão tão grande, que elas querem partilhar na hora. Então, pode ser que um ponto de melhoria da sua palestra seja não só você falar, mas você proporcionar momentos para que eles falem. Entre eles, sabe quando eu falo a técnica do aprendizado? Ah, qual foi seu aprendizado? Anota. Música tocando. Agora, partilha com a pessoa que está do seu lado. Daí, a pessoa vira para partilhar com a pessoa que está do lado. Música tocando. Ah, high five. Agradeça a pessoa. Boom, fez high five. Agora, quem gostaria de partilhar comigo qual foi o aprendizado que teve? Então, você, no meio da sua apresentação, você faz com que as pessoas também partilhem entre elas e com você. Então, aí, essa necessidade de falar, e dependendo do público eles vão ter muito isso, ela é sanada, tá bom? Então, assim, eu gostaria muito de poder perguntar para você, para eu te ajudar mais especificamente. Se você não puder participar ao vivo hoje até o final dessa live, está super convidado para na próxima. Aliás, todo aluno é convidado para participar comigo pelo telefone. É você quem manda. Que jeito que você quer participar? Você quer participar mandando a pergunta em texto? Você quer participar falando comigo pelo WhatsApp? Enfim, tá? Mas eu estou, em especial, te convidando para você participar comigo pelo telefone na próxima vez para eu poder perguntar e te ajudar de uma forma mais personalizada. Não.